É que o governo não tem educação, é que o governo não tem educação. É que o governo não tem educação, é que o governo não tem educação. É que o governo não tem educação, é que o governo não tem educação, é que o governo não tem educação. É que o governo não tem educação, é que o governo não tem educação. É que o governo não tem educação, é que o governo não tem educação. É que o governo não tem educação, é que o governo não tem educação. É que o governo não tem educação, é que o governo não tem educação. É que o governo não tem educação, é que o governo não tem educação. É que o governo não tem educação.